O corpo de bombeiros foi chamado para um resgate de uma idosa de 74 anos, após ela passar mal no banheiro de sua casa aqui em Januária. O fato ocorreu ontem, quarta-feira. Os militares foram chamados após a mulher gritar pedindo por ajuda. A idosa mora sozinha no imóvel, que estava com as portas e janelas trancadas. Para evitar arrombar a porta, a equipe realizou a entrada na residência por meio de um vitrô da janela que fica no banheiro. Os militares usaram uma escada para terem acesso à abertura, que fica a dois metros do chão. De acordo com o corpo de bombeiros, a mulher estava consciente e foi encontrada sentada no chão. Ela contou que passou mal e se apoiou no piso, mas não conseguiu mais levantar. A idosa é diabética e faz uso de medicação. Ela se queixava de fraqueza e tontura. Após ser avaliada, foi imobilizada em prancha longa e conduzida ao hospital de Januária. Os idosos que moram sozinhos precisam ficar atentos a essa situação.